Música Boa noite, a polícia ambiental apreende 35 mil litros de combustíveis que estavam sendo transportados de forma irregular pelo rio Acre. Dois homens foram presos e liberados após pagarem fiança. Entre eles, um vereador de Pauini, município do Amazonas, identificado como o responsável pelo transporte. Após uma denúncia anônima, 35 mil litros de combustível que estavam sendo transportados de forma irregular foram apreendidos na noite desta segunda-feira por policiais do Batalhão de Polícia Florestal. Os 20 mil litros de gasolina e 15 mil litros de óleo diesel estavam em uma embarcação de madeira do tipo balsa. O produto estava sendo levado pelo rio Acre para o município de Pauini, no Amazonas. O responsável por transportar o combustível, Paulo Souza dos Santos, se identificou como vereador do município de Pauini. Dono da embarcação, ele estava com o ajudante Antônio Alves de Souza, no momento do flagrante. Segundo a polícia, a dupla apresentou documentos comprovando que o combustível é de origem legal. Mas por causa do transporte irregular, o produto foi apreendido. A embarcação que levava o combustível estava fora dos padrões técnicos de segurança. Para transportar esses produtos, ele tem que ser, no mínimo, numa balsa de ferro, com identificação do produto que está sendo transportado, identificação que o produto é inflamável, tem que ter extintor de incêndio na balsa, tem que ter colete de salva-vida para a tripulação e nisso não tinha nada. O flagrante foi registrado aqui na delegacia da primeira regional. Os dois homens foram liberados depois de pagar fiança, no valor de 15 salários mínimos para o vereador e 5 salários mínimos para o ajudante. O combustível apreendido só será liberado quando for providenciado um transporte seguro para levar a carga. O material apreendido ficará em poder da justiça, que vai decidir a pena para os acusados e o destino final do produto. Ele vai responder pelo crime do artigo 56 da lei de crimes ambientais, que é transportar combustível ou produto nocivo que cause perigo à população ou ao meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto